Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapo e vamos acessar aí o nosso painel de controle que pode ser acessado no menu lateral aqui, as configurações do sistema ou apertando aí o botão iniciar, escrever configurar e já aparece configurações do sistema que seria aí o painel de controle do nosso Linux Ubuntu Hoje vamos aprender as contas de usuário Eu estou agora utilizando o usuário Se eu clico aqui do lado à direita, eu posso alternar entre um usuário que eu criei e esse meu usuário atual Eu tenho por exemplo esse usuário que ele é limitado, ou seja, ele tem diversas limitações e a principal dela é de não poder instalar nenhum tipo de programa e mudar as configurações do computador Já esse usuário Rafael Guarapo é o usuário administrador Como que a gente cria esses dois tipos de usuário? Observe que é bem fácil as configurações do sistema Aqui embaixo temos sistema, contas de usuário Pronto, clicou aqui, você vai gerenciar todas as suas contas Aqui em verde, indica que eu estou logado aqui, Rafael Guarapo Ele mostra algumas configurações, como o idioma Se eu quiser ver o meu histórico, eu também posso Primeiro, para que você mexa nessas configurações, você precisa desbloquear Para desbloquear, você precisa colocar a sua senha A senha do seu usuário Aqui no meu caso, estou colocando agora Clico em autentical Beleza Agora, se eu quiser, por exemplo, editar essa imagem do perfil Eu posso alterar ela Olha que legal, quantas imagens que a gente tem Se você quiser tirar uma foto, você também pode Ou você pode procurar mais fotos aí no seu computador E adicionar uma foto de perfil Por exemplo, deixa eu escolher uma aqui, bem legal Olha o cachorrinho Olha, eu adicionei aqui como foto do meu perfil Esse nome aqui, para eu acessar, eu também posso modificar Que está relacionado a ele, Rafael Guarapo Você clicando aqui, você pode alterar Por quê? Porque você desbloqueou O tipo de conta é administrador Como que você cria um novo usuário? Você vem aqui embaixo e clica no mais Qual é o tipo de conta? Olha só Padrão ou administrador Padrão, como eu disse, é aquele usuário limitado Administrador é um que pode gerenciar todo o computador Então, esse tipo de usuário Se várias pessoas utilizam o seu computador Deve ter cuidado É melhor colocar o padrão E um usuário de administrador Ou dois De que realmente entende mais E pode gerenciar essas questões De instalar programas Porque mesmo o Linux Ubuntu sendo muito seguro Por exemplo, pode ser que um usuário Desinstale um programa Alguma coisa Que possa ter que você resolver algum problema Remova alguma pasta que não pode remover Então, essa questão de usuários É válida para qualquer tipo de sistema Você pode colocar aqui Usuário padrão Nome completo Você pode colocar aí Usuário 01, por exemplo Ele já preenche aqui automaticamente Olha só Se você quiser mudar aqui embaixo Você pode também Usuário 02 Ou Rafael Limitado Por exemplo Você cria Um nome Completo E o nome de usuário Agora é só clicar aqui Adicionar Ele está criando E quando ele cria um novo usuário Olha só Ele te mostra aqui Ele é adicionado na lista E cada usuário desse Ele tem uma pasta no computador Onde você encontra A pasta de cada usuário Por exemplo Eu sou usuário de administrador Eu quero acessar a via Pelas pastas Os outros usuários Você acessa aí a sua pasta Deixa eu sair aqui Abri ela do início Você acessa a sua pasta de arquivos Está abrindo Computador Dentro de computador Olha só Tem várias pastas aqui dentro Que são as pastas De todos os arquivos Do seu computador Você pode entrar em home E aqui dentro Olha só Que legal Rafael Guarapa Ó User Convidado Que eu já tinha criado E esse que eu acabei de criar Então para entrar em cada usuário Então para entrar em cada usuário desse Ele tem a sua pasta específica Olha só Você pode visualizar O que tem Em questão de arquivo Nos outros usuários E ele fica aqui Bem fácil Computador Home E aqui você visualiza Todos os usuários Se você quiser Deletar Deixa eu retornar aqui As minhas configurações Você tem a sua opção Aqui Por exemplo Esse user convidado Eu vou deletar ele Clico nele E aperto aqui no menos Olha só Você deseja manter os arquivos? Quando você for deletar um usuário E ele tiver arquivos Que o usuário foi colocando Você tem a sua opção De deletar arquivos Ou manter arquivos No caso Eu vou marcar aqui Deletar arquivos também Esse usuário Ele não tem nada dentro E observe que bem rápido Ele efetuou A exclusão Observe que não existe mais A pasta daquele usuário E quando eu sair Fizer logo Sair E tentar acessar aquele usuário Não existe mais Só vai existir Rafael Limitado Que eu acabei de criar Se você quiser Criar um usuário Administrador Você clica no mais E você coloca aqui Administrador Pronto É bem fácil Você criar um usuário Limitado E um administrador E você excluir Adicionar Lembrando que aqui também Tem a opção Se você quiser marcar Uma senha Por enquanto Essa conta está Desabilitada Você pode Conectar nela Você pode Adicionar Uma senha Se você quiser Se você quiser Que inicie Sem senha Também Pode marcar E aqui Habilitar essa conta É ideal Que sempre tenha A senha No usuário Mas se você quiser Que não tenha senha Você pode Deixar sem senha Mesmo E aqui Você observa O histórico De cada usuário Se eu clicar Aqui em histórico Ele vai mostrar Que é um usuário novo Esse aqui Se eu mostrar O histórico Ele mostra Dessa semana Olha só De outra semana E assim por diante Ele vai mostrando O histórico De acesso De cada usuário Bem legal né É bem simples Aqui a interface Mas em todos Esses quesitos Que você quer Criar o usuário limitado E o administrador E configurar ele Ele permite Todas essas opções Do e-face Depois que você Concluir Você pode Fechar Pronto Olha só Já aprendeu A como acessar Criar E remover